E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um twist do meu amigo Paramalok Mas antes já peço que você deixe seu like, inscreva no canal Ative o sininho de notificações pra ficar por dentro que tudo acontece aqui no canal E divulgue o vídeo também Mas enfim, bora pra começar País favorito, Mongólia Vitor, tem um canal no YouTube? Sim Sim Qual é o dino favorito do Vitor? Não é o T-Rex, nem o Apathe, nem o Spino Vou chutar pelo Sin Raptor É, quanto é o aniversário do Vitor? Qual é o estilo de música favorito de Vitor? Errou, não sei Não sei Acho que eu vou chutar Meu Deus, não sei Acho que eu vou chutar Não é funk nem rock, então eu vou chutar aqui Aê Filme favorito do Vitor Jurassic Park Carros Vitor tem uma série favorita? Sim Não? Ah, eu errei Vitor tem mais de um dinossauro favorito? O Zé gosta de bicho que... Não sei Eu acho que sim Resultado Acertou Que bom Que acertou Você realmente é um amigo do Vitor É um amigo Obrigado Obrigado Olha que um meme aqui Tapioca Reviews Obrigado Ei Eu sou realmente um amigo Uh Então Esse vídeo foi bem curto Porque é só um quiz Eu errei só uma pergunta Mas não tem problema Então eu vou ficando por aqui Até a próxima E tchau 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 Tchau